Música Gente, vai sair 1500 prédios aqui, blocos ou prédios como queiram, e 10 andares cada 360 mil cada um, cada apartamento, cada apartamento Obrigado pessoal, vou indo, um abraço para todo mundo, obrigado quem esteve aqui, quem quiser lá no meu canal no Youtube, é só clicar abaixo da minha foto perfil, tem um link e vai direto no canal, e se inscrevam no canal, o e-shot também está muito bom, tá bom pessoal, um abraço para todo mundo e até a próxima Tchau 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 Cláudia Sangra, bom dia, boa tarde, pra mim é bom dia, pra vocês deve ser boa tarde Esse bairro aqui é o Jardim Paulista Nossa cidade é bem limpa, viu, dá gosto de andar 90% da cidade é limpa Tchau Rapaz, pedacinho Rapaz, pedacinho dessa rua aqui, nunca prestou, é incrível não parece, nunca prestou esse asfalto, é dois quarteirão desse jeito 100 metros dos moradores não reclamam, pra prefeitura criar vergonha e fazer um recabeamento Tchau 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 Obrigado Obrigado por quem está curtindo a live Obrigado Isso parece que é TV Morena Ainda Naquela rua pra lá É a direita É TV Morena E à esquerda, Vilas Boas Ó, vai todo mundo no mesmo lugar, tá vendo? É uma atrás do outro Eu não sei por que vai todo mundo Aí eu olho atrás de mim Tem um monte de gente Indo pro mesmo lado que eu Dee, 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 dee Peu, 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 peu I love you Do meu lado Direita agora é Vila Carlota Carlotinha Carlotinha Adoro ver uma calçada bem cuidada, né? Eu também cuido muito bem da minha calçada A calçada é a extensão da sua casa Quando alguém vem te visitar A primeira coisa que ele vê é a sua calçada Eu acho muito bonito a calçada bem cuidada Isso é sinal de capricho Essa praça aqui também, ó Não tem uma árvore plantada É tudo árvore nativa As praças aqui, a maioria é tudo assim É só deixar árvore nativa Esse urna aí não tá andando não, hein? Eu acho que se o cara parar e for a pé Ele vai chegar mais rápido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aqui é pra parar Então vamos parar, né? Eu sou um menino obediente Sou um menino muito obediente Mandou parar, eu paro Uma mulher bonita Então a mulher bonita fala Você vai casar comigo Tá bom Eu sou obediente Faz essa planta bonita Essa água aqui, ó Eu tenho plantada na minha calçada Chama coresmeira Coresmeira Roxinha, linda Tem roxa e rosa Rapaz, eu passo nesse bairro aqui 200 anos Até hoje eu não sei o nome desse bairro Eu não sei o nome desse bairro Deixa eu ver se eu sei agora Tem a placa, mas não tem o nome do bairro Deve ser difícil pra escrever Preciso ser obrigado a adivinhar Eu já vim nos bairros uma vez Mas não lembro mais Não me lembro, não me recordo Ia ser obrigatório, né? Ia ser na placa Tem o nome do bairro A rua Ia ser obrigatório Eu já vim nos bairro Puxa, eu não vou conseguir passar pro lado lá, hein? Eu queria ir direto, mas não tem jeito Tudo pra me contrariar Puxa eonne Isso aqui é Jardim Morumbi, pessoal. Morumbi. Eu saí de São Paulo, torço pro meu time do Morumbi, tem o bairro Morumbi e São Paulo, aí vim pra cá morar no bairro Morumbi. Eu vou fazer uma curva meio aberta aqui, porque tem um buraquinho aqui atrapalhando. Olha aí, tá vendo, pessoal? Olha o pé de coco, carregado, até a tampa de coco, fica aí, ninguém pega. Ninguém pega, 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 nada, fica aí, o dono vem e pega quando quer pegar, ninguém mexe, tá tranquilo, sossegado. A pessoa acha mais fácil ir no mercado, pegar e comprar um coco que pegar o coco que é dos outros, que é de alguém que plantou, né? Não nasceu sozinho ainda. E agora planta isso na periferia, eles comam até a folha. Cara, como que as pessoas gostam de pegar o que é dos outros. Aí fica aí, ó, ninguém mexe. Eu não plantei porque eu vou lá pegar a coco, eu vou pôr no mercado e compro. Aqui é o bairro Rita Vieira, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Aqui é tudo junto, Jardim Mansur, Rita Vieira, Jardim Morumbi. São três bairros juntos, agora estou no Rita Vieira, eles estavam no Mansur, Morumbi e agora estou no Rita Vieira. Certo, meu jovem. Essa daqui é a linda Avenida Rita Vieira. Tem alguns porcos, tem alguns porcos, tipo esse mercado Rita Vieira, que enche o canteiro central de placa para fazer propaganda, certo? Todo mundo aqui é cego, ninguém enxerga o mercado dele. A prefeitura vem, faz uma coisa bonita, planta, cuida, corta grama, né? Planta várias árvores aqui, todas com florada ali, meu IP, paineira. Aí tem um rugo comerciante desse, que pega e polui a expoluição visual. Por isso que não rende nada, vai quebrar e fechar. O cara sai não sei de onde, quer ganhar o pão dele de cada dia, mas quer sujar o bairro, sujar o visual, sujar a imagem tudinho. Tem que se lascar mesmo, e quebrar mesmo e morre. Quem não sabe viver em sociedade, tem que viver no meio do mato. Tem coisas que não precisa falar, é só você observar o local que você está. Vou tirar uma paradinha aqui, porque aqui tem uma pista de ciclista, e ciclista às vezes você olha o carro e não vê o ciclista. E ele vem em uma velocidade, você entendeu, pega no meio do carro, vai estragar tudinho o cara. Ai que beleza, depois de dois meses sem chuva, está chovendo todo dia agora, hein. Estou com medo de perder a minha plantação de soja agora. Não pode ser muito nem faltar. Aqui no, entre o canteiro central aqui, tem uma pista de cooper aqui de manhã cedo, e a noitezinha é muito cheia de gente. Todo mundo andando um atrás do outro, meio sem destino. Um vai pro lado, o outro vai pro outro. Se você sabe quem eu sou, eu posso lhe dizer que a vida quando passa arrebenta com você. E aí A E aí Ah E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A gente vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entrou na frente de qualquer jeito, foi atropelado até reclamando de carro, não respeita o mundo Esses titanzeiros da vida são idiotas né, o pessoal compra a moto, vai lá, compra o escapamento, colocou na merda e sai na rua e vai embora E aí você olha pra ele, tá com tênis pirata no pé, bermudona pirata, camisa pirata, tudo pirata de 20 reais Devia usar o dinheiro pra comprar uma roupa mais decente né, e parar de fazer barulho no ouvido dos outros A moto já sai de fato com escapamento Isso que eu falo, a burrice é um negócio permanente, ela não sai nunca Eluiza, bom dia, bem vinda Ai tô comigo da garganta Boa noite senhor Boa noite, tudo bem? Tudo, coloca 100 reais de álcool pra mim 100 reais? Isso Qual é a forma de pagamento? Não sei se, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Patrícia, boa noite, bem-vinda. Pessoal, vou sair da live, ninguém curtiu a live até agora, então eu vou sair da live, tá bom pessoal? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus. Hum, vou pastar, sei lá, lembrei. Passei aqui esqueci e agora lembrei. Tchau. Tchau.